Vamos então falar sobre fórmulas, que é o que a Miriam está dando para o pequeno Caleb. A gente convidou a nutricionista Franciele Franco. Obrigada, Franciele, pela sua presença hoje aqui. E ela é uma especialista em fórmulas, estava me falando aqui que tem até uma loja. A mamãe Miriam, ela introduziu a fórmula já porque o leite dela empedrou. Isso é muito comum? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Patrícia. É comum. Infelizmente, é muito comum. Então, o que acontece? Quando a mãe ganha o bebê, ela precisa de uma rede de apoio muito grande. E as dificuldades vão surgir, independente de ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. É verdade. Até porque cada um é diferente do outro. Então, a gente não tem uma criança igual à outra. Mesmo os gêmeos são diferentes. E essa mãe teve dificuldades e talvez a rede de apoio dela não foi tão boa. E por isso, ela abandonou o aleitamento materno. Por que você falou infelizmente? Infelizmente, por quê? Porque o leite materno, ele traz muitos benefícios. Não só para a mãe, mas também para o bebê. Então, para a mãe, se a gente for pensar em alguns benefícios para a mãe, por exemplo, o aleitamento materno, a produção hormonal que ela tem para produzir o leite materno, faz com que, por exemplo, o útero dela volte ao tamanho correto, ao tamanho inicial. Então, isso é uma coisa que favorece a saúde da mulher. E para o bebê, entre o leite materno e a fórmula, melhora o leite materno. Isso, exatamente. Então, a gente tem muitas fórmulas, muitos tipos de fórmulas. Hoje em dia, cada dia, mais especializadas para a criança, mais próximas, digamos assim, do leite materno. Porém, ela não consegue substituir o leite materno em inúmeros fatores. Dentro dos fatores, a gente chama muita atenção para os aspectos imunológicos. Então, o leite passa a imunidade para essa criança. O leite materno. O leite materno. Agora, no caso da fórmula, você me falou que são mais de 20. São. Aí, quando a mamãe não consegue ou optou, não sei, né? Enfim, ela tem os nutrientes necessários para ele crescer saudável também? Isso. Então, assim, as fórmulas, elas são utilizadas, né? Já há alguns anos. Para quando a mãe não consegue, não pode ou não quer, né? Também a gente tem que respeitar se a mãe não quer oferecer o leite materno. Só é importante a gente mostrar o quão importante é o leite materno. Mas a gente tem vários tipos de fórmulas e cada uma específica para cada criança. Então, por exemplo, se eu tenho um prematuro que não conseguiu mamar e essa mãe acabou não tendo leite pela prematuridade extrema. Então, a gente tem um leite pré, né? Ah, tá. Então, a gente tem também leites, fórmulas que a gente fala para alergia também. Alguma intolerância à lactose? Pode. Isso, para intolerâncias. Então, a gente tem vários tipos. Por exemplo, uma criança que tem muita cólica pode ser o tipo de leite, de fórmula oferecido. Ah, tá. Daí é só trocar a fórmula. É só trocar a fórmula. Entendi. Então, às vezes, é uma fase de adaptação. Porque o que acontece? O leite materno, ele é tão perfeito que ele vem com todos os nutrientes que a criança precisa. E, na grande maioria das vezes, a mãe pode oferecer. Então, ele vem com tudo. Por exemplo, se a criança ficar doente, o leite dela muda a sua composição para suprir as necessidades do bebê. Nossa, eu não sabia disso. Então, por isso que ele é tão importante e tão bom. E também, assim, por exemplo, quando a criança nasce, como já foi falado outras vezes aqui, o estômago do bebê é bem pequenininho. Então, no primeiro momento, a mãe produz o colostro, que é muito mais rico em nutrientes, em imunidade. E isso faz toda uma diferença para a criança. Tem casos também em que tem o leite materno mais a fórmula? Temos. Temos vários casos assim. Às vezes, a criança, por alguma dificuldade, não conseguiu ou não consegue pegar o leite, né? Fazer a sucção efetiva. E aí, não consegue mamar corretamente. Nesse caso, a gente faz a complementação do leite. Do leite materno. E aí, a complementação, geralmente, a gente oferece no copinho para não fazer a confusão de bicos, né? E a criança conseguir amamentar. Eu fiz isso, inclusive. Lá, 25 anos atrás, eu dei leitinho no copinho para minha filha para complementar. No caso da fórmula, ela vai tendo que ser modificada conforme o bebê cresce? A que ele usou quando ele era recém-nascido, às vezes, não vai ser a mesma aos seis meses? Isso. Até a fórmula, ela tem que ser modificada, né? No leite materno, não precisa que a mãe já modifica tudo. Então, a gente tem a fórmula número um, dois e três. Então, a número um é de zero a seis meses. A dois, de seis meses a um ano, um ano e meio. E a três, a partir de um ano. Maravilha, Franciele. O importante é sempre com acompanhamento, né? Isso, sempre com acompanhamento. Até porque, por exemplo, quando ela falou de empedrar o leite, a gente tem técnicas que podem ser utilizadas para ajudar nesse desconforto e fazer com que essa criança mame. Ela tinha uma produção excessiva de leite. Então, por isso que empedrava. Ai, pena que o nosso tempo aqui é curtinho, mas você está convidada para voltar outras vezes aqui. Adorei a nossa conversa. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.